Eu lá tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo comi... É sangue, então você é o choice Então pra tu acusar, meu mano, eu te mato com a força Vai ver no meu mano, sai daqui decapitado Porque eu venho que descolase, mano, um improvisado Porque meu mano, eu não omito Que se foda o meu nome, bateu de frente que tá fudido Sabe por que meu mano tem oposta? Tu não vai dar proposta, se liga, você não tem nem resposta Sabe por que meu mano, eu sou sagaz Tu pode me ganhar, parceiro, pede até ajudar pro seu pai Se liga que meu mano não é exigente Mas vai demorar pra chegar e ele não vai estar presente Bagulho é muito sério, vai demorar a chegar Bagulho é muito sério, olha só pra improvisar Sabe por que meu mano, você toma leite ninho Ele demora em chegar e vai cortar até o caminho Bagulho é muito sério, sabe por que torra nela Ele vai cortar o caminho, vai parar lá na viela Sabe por que eu aqui não proceder Ainda vai chegar, filho, toma aqui um pózinho pra você Que caralho 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 Marilene 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 De perto que o inferiúro contagia, ainda não, por isso cê dá alergia, eu olho pra tua cara, a mente dá hemorragia, tudo fica confuso, eu penso todo dia, deixou com trauma na minha visão esse meló com anorexia. É a anorexia não, vou consertar a conversa, no caso do amigo a anorexia reversa, e o bagulho é louco, a minha irmã você não expressa, na moral, olha só aqui nessa conversa, eu disse que você não expressa porque a mané, você pode ser expresso porque aparece um café, aí na dor não vai pegar a mulher, Por isso você sabe que cê vai sair de ré, ele falou que o meu pai entrou numa viela, se pá ele foi na boca ou foi lá na favela, foi isso que cê quis dizer, só que meu irmão agora olha a rima que eu vou chegar só pra dizer, mano cê falou besteira, falou que foda-se o seu nome, olha sua rima é maneira, aí meu irmão na moral, vou te falar, sua rima é tão bosta que nem você irmão quer escutar, porra, se foda é o descolado, foi isso que ele quis dizer fazendo improvisado, Mas que você é o descolado, descola, irmão, por isso sua carreira não decola, irmão, cê vê que é infeliz, por isso sua carreira não decola, só decola se for subir pro teu nariz Bem, tô bem família, com todo respeito as vibes, tô bem família, com todo respeito as vibes, então a vibe, eu vou a vibe, ó Mano, tu tenta contrair, mas não te goa em pop, só brilho do teu café, só pus, eu sou café, porque minha rima é forte, bagulho é muito foda e eu sou sensei, sabe por que meu mano, e eu cheguei e improvisei, eu não sei crescer, fazer magia não, então tu se fudeu, vou te mostrar na improvisação, não sei fazer magia, eu sou sensei Bum, hate, hate game Cusão, olha a sessão, vou te matar agora mano, porque você é um cuzão, sabe por que meu mano, vou sedar deslíche, seu pai se finge de cego, pode ser chameiro, dá no seu videoclipe Bagulho cedo, ta de sacanagem, você daqui agora, teu cuzão é uma viagem, sabe por que meu mano, aqui, tu empreendeu, ai rapaziada, grava aí, jo Right, se perdeu Tá me levando meu mano, tu não tem chance Você vai botar meu mano na revanche Sabe por que eu não ando de lancha? Esqueci pra ele, não é revanche, pra ele é revanche Revanças resolvidas, desórdias acatadas Choice descolado, última da primeira fase Eu quero o seguinte Barulho para quem gostou mais da rima do MC Choice Barulho para quem gostou mais da rima do MC Descolado Reconfirmar barulho para MC Descolado Barulho para MC Choice Confirmação, mão pro alto e barulho Mão pro alto e barulho, a justiça reina Barulho e mão pro alto para quem gostou mais da rima do MC Choice Barulho e mão pro alto para quem gostou mais da rima do MC Descolado Terceiro Vamos contar Um MC quer terceiro, o outro não quer Direito dele, irmão, direito dele Quando não quer, não quer A gente tem uma maneira muito simples de resolver isso que é contando mão Ninguém perde dinheiro, ninguém porra Pega nada Não quer que nem para quem gostou mais da rima do MC Descolado